Ao fim e ao cabo o Omni Channel antigo, se assim posso dizer, tinha muito a ver, ao fim ao cabo que a base que continua a ser hoje em dia, mas estava concentrado obrigatoriamente em rádio, televisão, imprensa. Obviamente outdoors, todos os anúncios, como estamos aqui a falar também para pessoas que não são da área do marketing e da comunicação, tudo aquilo que se pode considerar publicidade, o que também engloba os outdoors, os anúncios de rua, os que se vê na autostrada, que eu tenho uma opinião muito própria em relação a isso, táxis, autocarros, tudo mais. O Omni Channel antes era, ao fim e ao cabo, antes estamos a falar de uma realidade não assim tão longínqua quanto isso, era muito baseado nisto. Atualmente com o digital, ou seja, desde que vá 2008, 2009, eu acho que a primeira página que comecei a gerir foi em 2009, acho eu, tem outro mundo à parte completamente diferente, chegando o mundo esse que não é legislado, que é infindável, que a história do céu é o limite, acho que isso nem é o limite, e hoje em dia cada vez mais, mas torna o Omni Channel numa coisa colossal, em algo que a maior parte das marcas lamentavelmente, se calhar umas por falta de budget, outras porque não têm a visão para isso, e para mim a visão sim são pessoas, porque as empresas por mim são pessoas, acaba por, as marcas acabam um bocado por falhar porque não vêem o global da coisa, e o global da coisa, falando assim de uma maneira muito básica, mas o global da coisa é importante, é monstruosa e pode nos trazer resultados fantásticos, às vezes com muito pouco budget, efetivamente, basta saber alguns truques, nomeadamente, falo até mais no digital, porque os outros são o que são, não é, mas alguns truques que fazem com que as campanhas no digital e os facebook ads da vida, etc., não sejam coisas que custem 4 dígitos e às vezes até 3 dígitos. Tu consegues abarcar toda a faixa etária, todos os demográficos, ao fim e ao cabo, vai para ser mais fácil falar, todos os demográficos estão na internet, eu tenho dois pais na casa dos 70, o meu pai foi a pessoa mais resistente em relação a isso, no entanto já tem o smartphone, já pede para ir ao Google, portanto, ao fim e ao cabo, já é impactado por isso também, porque sente que se não conseguir fazer ou ter a informação que consegue obtê-la através do Google, não se sente impactado e sente-se, ao fim e ao cabo, ostracizado por algum tipo de informação que, de outra forma e noutros tipos de canais, não obtém de forma tão accurate, digamos assim. Portanto, hoje em dia, dos 0 aos 100, toda a gente é impactada via internet, que também o é via imprensa, rádio, televisão e toda a comunicação existente em autocarros e etc., isso tudo, não é? Portanto, o porquê das marcas não estarem a perceber a importância e o universo gigantesco que existe no Omnichannel é realmente um erro crasso, e eu estou a falar até de marcas, acho que existe, na minha opinião, existe uma única marca com representação forte em Portugal que se presta, e acho que tem a ver, obviamente, com as pessoas que lá estão, se presta a fazer estratégias Omnichannel e para mim chama-se Fox. Fox que agora é Disney e que a revolução ainda está para chegar, porque eles andam aí a fazer coisas e todo um plano existente interno que veremos também resultados disso brevemente, garantidamente. Agora, tudo o resto, onde é que estão os grandes grupos de comunicação em Portugal, não é? Porque as campanhas Omnichannel são externas, mas também internas, não é? Esta coisa da comunicação interna é muito posta de lado, que é outra coisa que também não se entende o porquê, porque é importante que o cliente interno, que é uma coisa muito corporativa e muito institucional, etc., e se calhar para a maior parte dos marketeiros uma grande seca, mas porquê não? É muito interessante trabalhar o cliente interno e ganhá-lo, não é? Como tu ganhas um consumidor que tem de ser impactado pela bolacha Maria, XPTO, que foi inventada não sei porquê. Um cliente consegue aferir mais rapidamente o resultado de uma campanha digital do que, e contra mim falo, do que o resultado de uma notícia num meio XY, não consegue perceber. Porque só conseguirá perceber, e mesmo assim eu vou pôr isto entre colhinhos, entre comas, digamos assim, que só conseguirá perceber se efetivamente tiver um ou outro serviço a parte que isto não é só contratar assessoria, é contratar também toda a parte de data necessária para medir a assessoria. E se isso não é feito, é interessante sair no Expresso, obviamente, continua a ser interessante, importante, importante, sair em, eu que trabalho muito de hotelaria e restauração, Expresso, Boca, uma boa mesa, mesa marcada, isso tudo é verdade, mas depois se os clientes, ao fim e ao cabo, se as empresas não percebem que têm que gastar dinheiro em alguns serviços que são importantes para conseguir essa mensurabilidade de uma forma mais assertiva, a coisa fica por aí. E depois fica tudo muito concentrado no digital, o que eu discordo totalmente. Sou muito franca. Aquele risco que é porreio para nós nesta área ser dado, que devem ser sempre riscos calculados, mas é um risco, esta área é um risco, não é? Como é que tu sabes que o restaurante X vai ter um êxito do Caraças em três meses? Não sabes. Delineas uma estratégia e trabalhas para que isso funcione. Mas vai funcionar se só comunicares no Instagram e no Facebook porque é giro e porque a minha concorrência também lá está? Não. Não, não vai funcionar. Há uns tempos atrás alguém dizia-me que, ah, não consigo entender porque é que eu tenho um Instagram há sete anos e só tenho mil e tal likes. Eu te faço uns poços gires. Hoje, pronto. Não preciso dizer mais nada porque os poços são gires. Agora, e tudo o resto que está por trás? Esta malta nova não tem essa indurança porque esta malta nova já, na sua grande maioria, viveu e cresceu no meio do digital e acha, e isso de facto está, ainda bem que foste focar isto, porque o que eu sinto é que as grandes empresas que têm, apá, putos novos à frente das direções de marketing e das direções de comunicação estão focadíssimos no fashion e no underground do digital e no lifestyle do digital e os influenciadores e isso tudo. Isso não é tudo. Fora, os influenciadores e no início deste ano, com a história toda, que obviamente logo em dezembro de 2019 se começou a ver em um ano, se começarmos a ler alguns artigos, outra coisa que eu acho muito importante e que falo com um amigo muito próximo que trabalha na área, que não se faz também. Leiam artigos internacionais, vejam as tendências internacionais, não se cinjam a artigos nacionais que são importantes na mesma, mas vejam o que é que se passa lá fora. E já no início deste ano se falava em que as marcas deviam focar em nano influenciadores, aquela malta que tem até 5 mil followers e que realmente é autêntico, é genuíno e não está ali só para fazer o hashtag pub. A primeira vez que a coisa arrancou à série foi em finais 2015, 2016. E comecei também por perceber que talvez fosse interessante agenciar uns bloggers e umas coisas assim, que não deixa de o ser. Até porque eu gosto da parte da negociação, portanto é sempre interessante. E recordo-me de ir a uma agência conhecida, não vou obviamente dizer o nome, cuja pessoa que também é conhecida me disse precisamente isso que tu acabaste de dizer, que é, não, 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 nós não precisamos de uma pessoa como a Vanessa, porque todo o conteúdo que é escrito, que nós queremos que o blog X escreva, não é a pessoa que o vai escrever. Temos ali uma equipa de copies, mas um blog, qual é a essência do blog? O blog a essência é tu escreves com o teu ponto pessoal. Como é que eu, Vanessa, sei que tu, João, escreves de uma determinada... Isso é... Autenticidade, malta. Autenticidade. E a autenticidade tem que vir da pessoa, não dá para eu escrever o ser autêntico da pessoa X. Pai, não dá. Bem, eu comecei na rádio, não é? E, portanto, a minha ligação há de existir sempre. Não me vejo a pôr tudo o que é mídia tradicional de parte, porque não consigo trabalhar de outra maneira. E, portanto, faz todo o sentido, do ponto de vista comunicacional e de marketing, continuar a apostar nos mídias tradicionais. O papel hoje em dia, como tu estavas a perguntar, ou se reinventam brutalmente, que ao fim e ao cabo está a acontecer, não é? Esta coisa dos óbitos... A TVI também já tinha aquela coisa do... Que eu, por acaso, nunca explorei, mas os plays da vida e etc. Isso está a ser explorado. Confesso que não sei ao certo como funcionam, porque não sou utilizadora. Mas é algo que tem que obrigatoriamente existir e eu vejo-os a existirem na mesma, porque continuam a chegar a pessoas mais velhas. E as pessoas mais velhas são quem tem poder de compra, não é? Os miúdos de hoje em dia, hão de ter 40 anos, e 40 e muitos, e 50 e muitos, como nós temos, não é? E hão de continuar a ver televisão. Hão de continuar a consumir... Agora, como é que vai ser a televisão daqui a 10 anos? Não me pergunto, não faço ideia. Agora, os programas de amanhã que continuam, as marcas têm que estar no programa de amanhã para chegar a determinado tipo de público, está é? Não é? Isto parece que eu estou a falar há anos de 90, mas é a mais pura das verdades, não é? Porque eu que, vamos imaginar, eu teria nesta altura 50 anos, mais 10 anos do que tenho atualmente. E se calhar não sou, não estou tão apegada ao digital, portanto, eu tenho que ser impactada por outro tipo de meios, porque não tenho muita paciência. Eu vejo pessoas, tipo amigos meus, que têm mais, eu nem digo 10, mais 5 anos do que eu, não têm pachorra para estar ali. E se calhar eu não teria, se não trabalhasse nesta área. Se calhar não teria, não faço ideia, não sei. Como te disse, não deveria fazer outra coisa senão o que faço hoje. Agora, têm que se adaptar, isso sim. Têm que se reinventar. Principalmente no que conta, no que diz respeito à presença de marcas, não é? E o custo-benefício que existe. Faz muito mais sentido, e esta semana por acaso falei disso com alguém, faz muito mais sentido a marca estar presente, uma marca estar presente em televisão, por exemplo, como o Product Placement. Faz do que o típico cartão, que era tão valorizado nem há muito tempo atrás, após o genérico. Aquele cartão após o genérico vale bola. porque ninguém, vale por favor, vale bola, não apostem nisso, por favor. Ok? Não acreditem que, ah, espera, então, eu não tenho, não preciso de pagar aqueles balúrdios, que isso tudo também é muito desmistificado, bora lá combinar, não é? Porque se a malta tem aquele grande acontacto dentro do canal de televisão, aqueles valores todos, tipo mega desconto de xpt ao tartaruga, vai para uma coisa que depois tu dizes, ah, ok. Eu quando comecei a negociar espaço em televisão, fiquei, bem, quando comecei a trabalhar em rádio, fiquei tipo miúda, não é? Fiquei tipo, ah, então espera, estas coisas não funcionam. As pessoas acham que isto custa milhares, mas não. Calma. Calma, não custa dinheiro, claro. É caro, claro que sim, mas não é tão caro como as pessoas acham. Muitas vezes gastam-se os mesmos valores e atualmente têm digital ou mais, quando se calhar pegava-se naquele bolo porreiro, muito bom, não é? E peso model, que ninguém percebe. Não é? Eu tudo, olha, todas as estratégias que eu faço, não há nada que eu não ponha. Há aquele quadrinho do peso model e que diga o que é que faz sentido para uma marca. E as pessoas não percebem e aquilo é tão básico. Trabalhei numa cadeia hoteleira, foi precisamente a última, em que tive uma discussão, mas de morte, mesmo, a explicar ao administrador que ninguém vê um outdoor na A2, em nenhuma autoestrada. Ninguém. E explicar como se fosse tipo, repare, os seus olhos vão estar assim, os seus olhos têm que estar aonde? Na estrada ou no outdoor? Repare, é que se está no outdoor já bateu, não é? Já foi. E já foi o carro, já foi a vida e já voaram 5 mil euros. Vamos pôr umas coisas, não é? Pronto. O que é que impacta? Como é que se mensura no outdoor numa autoestrada? Pá, sinceramente, não, porque tem e porque passam lá imensos casos? Passam, vários, mas ninguém olha para ali. Isso é muito relativo, isso depende muito do tamanho da marca, do propósito da marca, daquilo que a marca quer comunicar, das suas, obviamente, base número um das suas necessidades e de quem quer impactar. Mas já, efetivamente, se... Ah, e o budget, obviamente. Mas mesmo com estas variáveis todas, eu acabo sempre por lhes dar o miminho de... Eu sei que vocês querem isto, mas o que vocês deviam fazer era isto, isto e aquilo e explico-lhes o porquê de... Mas depois isto se quer dizer, isso depende sempre de marca a marca, porque não existe... A coisa do Shop a 3 não existe e de todo deve ser trabalhada dessa maneira. Uma marca é uma impressão digital e, portanto, todas as impressões digitais são completamente diferentes. E, portanto, nós não podemos pegar numa... Há uns tempos atrás também falava com... Não sei quem já não sei que falava das cópias. As cópias são... Eu não me importo ser copiada de todo, mas a cópia depois acaba sempre por ter falhas e acaba sempre... Portanto, é a mesma coisa que eu digo aqui. O que para mim indica é deem sempre... Façam sempre mais do que aquilo que vos é pedido. O extra mile é sempre muito importante. Mesmo quando não é perceptível e quando não é efetivamente, como disse, pedido. Agora, faz sempre... Marca sempre a diferença quando nós nesta área mostramos à marca X ou ao cliente Y que, ok, tu pediste batatas, mas eu estou-te a dar uma batata com um ali com um molho todo XPTO e um garnish não sei das quantas e feito pelo chefe que tu tanto gostaste e me falaste ali numa conversa de café. É um bocado isso. Não concordo... Não acho... Se a coisa que eu detesto, por exemplo, é aquela coisa do há, porque você é que é especialista. Estes especialistas, pá, são os médicos e, portanto, pouco mais. Eu não tenho a fórmula de nada, mas, efetivamente, é assim que eu acho que deve ser trabalhado. E também porque... Também te posso dizer que, ao trabalhar na rádio, eu tive duas pessoas com quem hoje ainda me dou muito, que foram meus mentores e ainda hoje são, que me ensinaram a trabalhar assim. Uma marca deve ser sempre vista no seu todo e sempre que alguém te pedir para fazer X, dá X, mas dá mais... Não sei quantos. Vi um dos vídeos que tu fizeste com o Guvaz Oliveira, em que eu subscrevo ipsis verbis o que ele disse em relação ao telejornal. Aquilo está formatado. Aquilo parece quando tu fazes um press release, não é? Tens que pôr o livro, tens que não sei o quê, tens que escrever aqueles três parágrafos e dizer tudo, não é? O modelo de laço L todo, sempre, ali, tipo, a malta escreve tudo. Pronto. É o que é o telejornal. Português. Lá está, outra vez. Porquê que não? Se a malta compra pacotes às operadoras, usufruem desses pacotes, não se singem aos canais portugueses, porque o canal português depois tem ali nuances lobistas para trás. Não é que os outros não tenham, não é isso que eu estou a dizer. Mas, falando aqui da nossa aldeia, que acabam por afunilar a informação que é veiculada às massas. E, portanto, o jornalismo hoje. Pois, com o jornalismo hoje vê-se muitas coisas. Eu vejo jornalistas a passarem a assessores de comunicação, e eu sei que isto quando for para as redes sociais, as pessoas, e pessoas que eu adoro, de paixão, atenção, mas causa-me alguma urticária. Eu já, bem, enfim, não me vou alongar. Caso-me urticária, efetivamente. Mas percebo por um lado porque é que se tornam as pessoas de comunicação, porque, entretanto, não as deixam ou não os deixam fazer o trabalho deles. Porque são... Esta coisa da democracia é toda muito camuflada. Nós também vivemos numa democracia que é B, não é? E, portanto, tu queres escrever e queres falar sobre o tema X, e não te deixam porque, entretanto, existe uma administração que depois tem todo o poder económico por trás. E o poder económico é um atirar de areia para os olhos. Olha, tomem lá isto. Agora vamos encher, desculpa a expressão, chouriços durante, com este tema, durante, vá, uma semaninha, que é para casa a Selema, a ver assunto à hora de jantar na mesa, etc. Apá, e depois, entretanto, a coisa esvaz. Onde é que anda a história do Sócrates? Como é que está a história do Sócrates? Porquê que agora nos enchem a vida com o Covid? Sem notícia, com notícia, sem não sei quê. Porquê que há a história da vacina? Como é que uma vacina... Porquê que se fala tanto numa vacina quando uma vacina demora anos a desenvolver? Ontem falavam da vitamina D. O que é que me interessa? Saber que há estudos científicos, fantástico, porreiro, ótimo. Unidade científica aí a trabalhar, boa. Mas o que é que me interessa a mim? Saber que isso anda a existir. Agora, ai, porque o magnésio é que faz bem. Bora todos comprar magnésio e correr. Agora todos... Não, pá, não façam isso. E depois as pessoas tomam as notícias que são veiculadas como verdades absolutas. E lá está, isso é assustador. Isso faz-me lembrar em outros livros e outras teorias, e remontar a teorias dos anos 40, que ao fim e ao cabo eram bem, bem verdade, e que acabam por estar a ser replicadas todas as décadas pós publicação desses livros todos, não é? Tipo, Marta Taca... Parece gozo, mas é verdade. Marta Taca e tudo o quê? Ocean Wells... Isto parece... Ele agora aparecia, escrevia aqui um livro e, e pronto, era outra vez best-seller, porque é o que parece. Ele agora aparecia. A accomodou... Soa céu e coragem tem desco